Obrigado, governador Casagrande. Um dia triste, né? Todo acidente aéreo é uma fatalidade que choca todo mundo, né? Por ser uma coisa que não é dentro da normalidade. Então, a gente está muito triste. Falei com alguns colegas parlamentares, inclusive, que representam Cascavel. Uma comoção na cidade, ainda pouca informação das vítimas que estavam dentro do avião. Mas já começa, obviamente, muitas famílias irem para o aeroporto. Então, aqui em solidariedade, as famílias do Paraná que estavam dentro desse avião, junto com o governador Tarcísio, nós tomamos a decisão de poder nos deslocar para, de alguma maneira, colaborar e se solidarizar. E agradecer aqui a gentileza dos governadores que entenderam que é um momento agora de luto, né? Devido a essa tragédia. A gente lamenta profundamente o acidente, o acidente que nos deixa muito tristes. Vamos nos deslocar para lá imediatamente com o governador Tati. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.